Fala, galera! Bem-vindos a Votel Massafera! Ai, que delícia! Obrigada, Matheus. Obrigado, Will. Mais um Juntos. Mais um Juntos, por você estar assim, gatíssima no canal. Agindo naturalmente, com essa roupinha e com sapato de salto na cama. Tá nem respirando, né, Viga? Tá assim, ó. Tudo certo. Gente, estou aqui com Marina, a convite da Valizer. Muito obrigado. Marina, a garota propaganda. Você está até usando um, né? Sim, estou usando. Esse seu sutiã é da coleção, essa preta e roxa, eu acho que é do... Isso, é da coleção do Dia dos Namorados, que a gente está lançando hoje. E eu já vou dar spoiler, a gente fotografou na semana passada a nova coleção. E fomos fotografar no Ceará. No Ceará? É, numa locação linda. Bem, uma marca que representa bem as mulheres brasileiras. Então, a gente gosta de escolher também locações assim, aqui no Brasil. Nosso país que é lindo, que tem lugares incríveis. E a gente fotografou em Morro Branco, lá em Fortaleza. E foi demais. E hoje a gente está fazendo esse lançamento, que é para comemorar também o Dia dos Namorados. Então, eu escolhi a Salão de Rio para usar hoje. Bem discretinha. Bem discreta. Sabe o que eu estava curioso, Marina? Porque eu estava assim, quando eu fui vir, eu falei assim, o que eu vou gravar com a Marina? Além de a gente falar das coisas. Aí eu fiquei pensando o seguinte, Marina é uma que me apoia no canal desde o início. Desde há três anos atrás. Você já gravava comigo, lembra? Gravei vários vídeos com ela, eu, ela e Fernanda Mota. Fernanda Mota. Eu, você e o Luan Santana. Sim, a gente pintando o cabelo do Luan. Tem vários vídeos da Marina, olha aqui. E quando ela foi casar, a gente gravou várias vezes antes, a gente gravou umas vezes no hotel. E a gente se encontrou em Milão, que a gente gravou também. E eu sempre perguntava muito sobre o seu vestido. E aí eu parei para pensar, quando a gente tinha um negócio da balizé, de lingerie, eu fiquei pensando. Para a noiva, a lingerie é tão importante quanto o vestido? Agora é que eu fiquei pensando. Ai, para mim, assim, é que nem ano novo, datas especiais, né? Eu procuro sempre escolher uma lingerie especial. No meu casamento foi uma lingerie confortável, foi uma calcinha confortável. Confortável é o quê? Aquela de vovó? Não, não de vovó. Como? Eu sou daquela que não abre mão do conforto. Porque eu acho que moda, lingerie, roupa, tudo é para fazer você se sentir ainda mais bonita. É para realçar a sua beleza, o seu corpo, o seu jeito, a sua forma de se expressar. Então, eu não abro mão do conforto, mas tem que ser bonita. Então, foi uma calcinha grandinha, não foi muito pequenininha. Grandinha, branca, nova. Era nova. Todo ano novo você usa nova também? Sim. E você vai no… Às vezes você pega branco, às vezes amarela, que eles falam que… Amarela eu não sei, amarela fala que é dinheiro. Amarela é dinheiro, né? Amarela é dinheiro. Vermelho, paixão. Vermelho, paixão, rosa, amor… Eu tenho uma amiga que vai de arco-íris. É bom, que aí não tem erro. Eu falo, mano, você tá com uma fralda geriátrica, porque ela tá assim, de calcinha. Mas aí não sei também, né, porque tem que focar no que você quer. Eu vou na branca. Você vai na branca? Faz. Faz. Como que você é no dia a dia? Esse ano a gente tá precisando, inclusive, né? De muita. Todo mundo tem que ficar usando branco. Por favor, todo mundo no ano novo. De 2019, né, querido? Melhore. Como que você é no dia a dia? É isso, conforto e boniteza, tá? Hoje eu tava com uma que, inclusive, é mais ou menos… Era mais… Essa daqui é do dia a dia. Porque eu tava com a da outra coleção, mas no dia a dia eu adoro essas coloridinhas. Ainda mais a gente que fica trocando de roupa em camarim, né? Sim. Então eu sempre gosto de estar com os conjuntinhos… Você lembra quando foi o teu primeiro sutiã? Meu primeiro sutiã… Mãe? Você lembra? Meu primeiro sutiã… Com 12… Com 12 anos? Com 12, né? Ah, e aí tinha uma época… Foi sua mãe que comprou? É… Minha mãe foi comigo na loja e tinha uma época que eu queria ter mais peito do que eu tinha. A Joyce falou isso pra mim hoje. Quem nunca, né? E aí eu era louca pra ter um sutiã de bojo com, sei lá, 14 anos. 13, 14… E eu falava, mãe, não, mas eu não quero esses sutiãs sem bojo. Eu quero uns que… ah, um… um… um peitinho maior… Ah, minha mãe, filha, calma… É o seu corpo e tal… E aos poucos você vai entendendo e também… Seu corpo vai mudando, né? Você vai crescendo, vai… Mas com 13 anos a cabeça não entende, né? Mas a cabeça não entende. Você olha, às vezes, a amiguinha também, né? Lá com aquele peito assim, super bonito. E aí você fala, poxa, mas o meu é tão roxinho… Eu não quero… Mas aí… Você colocado em papel, você… Eu acho que com… nunca botei. Nunca colocou papel na escola escondido? Não. Eu fui, tipo, aceita que dói menos, sabe? Fui esperando ele se desenvolver. Até que parou e… Tudo bem, tudo certo. Teve… já teve… já teve fofoca que eu tinha colocado silicone… Silicone? É, lembra que você pegou no meu peito também em algum vídeo, Matheus. Foi, você fez… Você foi ver se tinha silicone ou não. Aí ficou lá, Matheus Jonsafera pega… No peito de Marina foi gravosa. Aquelas… Aquelas… Quando as polêmicas eram assim, eram boas, né, Marina? É, quando as polêmicas eram um pouco mais leves, né? Assim ainda era boa. Era brincadeiras. Mas eu amo lingerie e eu acho que faz super parte, assim, realmente da moda, da forma como você se expressa com o seu look. Você trazer a lingerie como forma de conforto, de você se sentir bem, se sentir gata, mas também usar no look, eu acho que é super tendência. E hoje tá super em moda e mostrar também, né? Tipo… Ah, o sutiã, camisa transparente, camisa aberta… Sim, por exemplo… Body com jeans… Eu acho muito lindo usar calça jeans, camisa de botão… Ela aberta. E um sutiãzinho, assim, bonito. Sim. Assim… Nem toda aberta, mas um pouquinho, ok? Só mostra um pouquinho. Eu acho que fica cool, fica um look despojado e ao mesmo tempo, é… que tem uma sensualidadezinha, né? A gente tava antes aqui conversando com o Patrick, o menino que maquiou a Marina, ele mora em Los Los Angeles, e eu conheço muito ele, porque ele sempre tava criando a Alessandra Ambroso. E eu tava aqui, a gente tava antes fazendo FaceTime com ela, eu, a Marina, o Patrick e a Alessandra. E eu lembrei uma coisa, a Alessandra, ela vem cá, eu vou estudar na minha casa, e eu brinco com ela porque ela chega, e um dia o box do quarto que ela fica, fica parecendo um varal de calcinha. Porque ela lava as calcinhas. Como é que é você? Você lava a calcinha no box também? Eu lavo também. Você também vai bato no varal. E o Alessandra não fala nada? O teu banheiro é o mesmo dele? Eu não bato no varal. Eu coloco no... Negócio de abrir? É, deixa ali. E aí, mas muitas vezes eu coloco, eu mesma lavo e tal, e aí depois boto pra lavar de novo, entendeu? Mas... Desde pequena você lava? Eu dou a minha primeira lavadinha. É porque tem menina, a Joyce tava me explicando, tem menina que ela coloca na... Coloca na máquina. Coloca na máquina. Mas a minha mãe, por exemplo, e a Alessandra, eu sei que lavam no banheiro. É, não sei. Minha mãe me ensinou assim. Lavar no banheiro e depois... Lavar no banheiro. E depois você casou o marido. Não... Estranho, não? De repente, do nada, começa no banheiro dele, tem um monte de calcinha. Eu tenho duas cunhadas, minha sogra também é super amiga dele. Então ele já tá acostumado com a mulherada em casa. Ele já tá acostumado. Boa. Marina, o que você vai fazer no dia dos namorados? Eu... Então... É... Vou fazer alguma surpresa pro meu... Esse vídeo vai ao ar quando aquela cena... Esse vídeo vai domingo, vai antes. Então não pode contar a surpresa. Mas... Mas... Depois ela me fala o que é e eu faço um vídeo contando... Ela me conta o que foi. Mas eu já vou aproveitar, vou até escolher ela de rica. Vou usar hoje, entendeu? No lançamento do dia dos namorados da Vale do Zero. Eu vou estar lá, ó. Ficou olhando. De olho, não, de rica. Eu vou usar dia 12. Eu também estou namorando. Também tenho programação. Não sou mais encalhado. É... Mas posso falar? Eu acho que dia dos namorados também, assim... Se você não tem namorado, tá tudo certo. Não, não tá. Agora que eu tô namorando, tem que não tá. Quando eu era solteiro, não tava. Agora que eu tô, não tá. Tá tudo certo sim, Matheus. Tô brincando. A mulher pode comprar a lingerie dela, colocar a lingerie. E se namorar também. Claro. E se amar, entendeu? Claro. É dia de se enamorar, sempre. Galera, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal, tem três vídeos diários. Às uma, às cinco e às oito. Vale Zero, muito obrigado. Eu adorei o convite de notificação. Coloca o sininho também aqui, pra quando chegar vídeo novo do Matheus. Você é quase um youtuber, né? É, eu já vou criar o meu canal. Não, quero concorrência. Não, você pode gravar vídeos e eu coloco no meu canal. Ah, que bonito. Tá bom, vai ter um canal Matheus e Marina. Vai ter um quadro Marina. Quase uma dupla sertaneja. Olha esse que lindo. Lindo. Gostei. Você... É isso, então. Você já saiu na rua sem lingerie? Já, também. Já. Por causa do vestido? Ou por quê? Ah, por causa do vestido. Ou às vezes eu uso uma camiseta sem... Sem... Não, mas sem calcinha. Ah, sem calcinha? Não. Já usei, tipo, tá pra sexo. Nunca teve um vestido que você falou... Aqui, esses vestidos... Hoje em dia tem um monte que é tudo aberto aqui. Não, eu teria... Eu teria tipo medo de... Apagar. De aparecer alguma foto? Vai pegar. Vai pegar. As minhas coisas... Né? Não, nunca saí sem calcinha. Não. Não. Ah, então tá, meu amor. Acho que a gente falou bastante de lingerie. Um vídeo diferente. Amei. Nunca tinha feito um vídeo só de lingerie. Qual o seu lingerie predileto, assim? Qual que você acha mais? Olha, meu anjo. Eu prefiro cueca. É em mim e no meu amor, mas... Se você mandar uma dica pra uma amiga... Tô brincando, brincadeira. Eu amo essas... Essas assim, sabe? Tipo... Colorida e assim igual... Tipo assim... Eu lembro muito da época que Gisele fazia... Colocava... Sabe? Regatinha branca com essas coloridas embaixo. Acho muito bonito. Eu acho muito lindo também. Acho muito. Essas coloridas são lindas. Esses body com jeans, gente. Olha a meninada. Olha esse body aqui. Exatamente. De gola alta. De gola alta. Você coloca um blazer, um jeans e foi. Tá pronta pra tudo. Vai curtir o dia dos namorados. Aí só tira a calça. Tá vendo? E foi. Dá pra fazer... Dá pra fazer, você acha, pra apimentar com o boi. Tipo, o boi chegar em casa. Lingerie e salto. Você já fez isso? Já. Já. Três pontinhos. Não. Já. Já. Ah, eu acho que é legal se você se sente bem e você... você... quando você tem intimidade com a pessoa e você brincar já na relação assim... Maravilhoso. E dar essa apimentada, surpreender, se surpreender também. Sim. Eu acho gostoso. Acho válido. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo e feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados.